Fala aí galera, aqui Ken Flariu e galera sim, estamos aqui para mais um vídeo de Malgamations Island, galera, eu já peço logo que vocês deixem o seu like para mostrar se vocês gostam de Malgamations Island e se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha Galera, eu estou aqui de genomantes nesse mundão aqui e é o seguinte, galera, eu por mais estranho que pareça, estou numa pack de Uggers, são dois ao todo, aqui a folheira deles, a cara nosso ninho, o Uggamunga, o Ugger ele estava à venda durante o evento de 1º de Abril, mas ele agora está fora de venda, apesar que ele vai voltar para a loja quando ele estiver pronto, ele não está completamente pronto, que ele está meio bugado, vocês podem tomar o exemplo desse Ugger aqui. Bom, esse é o Sakura Pet deles, tem um outro, o outro membro tem outro Sakura também, cada um deles tem um Sakura, e eu sou um continuar Ugger, mas ainda assim eu sigo a ordem deles, e eu sigo o comando deles, então, e é, eu sou da ordem dos macacos, como eles se chamam, Monoke, ok? Bom, galera, o genomante, para quem não sabe, ele era do jogo antigo, ele finalmente voltou depois de um tempo, e ele continua meio bugadinho, porque a boca, mesmo se você pintar, ela vai continuar normal, assim, e aqui, nessa parte da cabeça, quando ele fica adulto, começa a brilhar, e vai substituir qualquer coisa que tivesse no lugar, tá, então, yeah, ali o outro membro está descendo, é ele, eu reconheço ele, ok? Tem uma galinha aqui, eu tô meio com fome, então, yeah, eu acho que eu vou caçar essa galinha, a bote mesmo, então, yeah, sure, ok, galinha morta, na caverna a gente tinha, tinha, deixa claro o tinha passado, porque antes a gente tinha uma aranha lá no nosso ninho, só que, bem, alguém matou a aranha, aquela aranha era deixada, pra gente poder matar ela quando a gente passe com fome, porém, como eu disse, alguém matou ela, então, yeah, a gente descartou qualquer plano de matar ela nos períodos de fome, ok? Tem um gemos gigante ali, ainda bem que ainda tem essa entrada, senão eu não ia poder mais entrar na caverna, eu sou muito gordo, ok, cheguei, ainda entro, ainda entro, beleza, ok, meu rugido é muito alto, ok, eu até achei que eu tava com o volume no 1, por causa aqui, inclusive, vocês viram que eu fui checar, né, porque meu rugido é muito alto, então, yeah, tá alimentando os sakuras deles agora, aqui ó, o alfa, e eu sou o, e eu sou esse genomante doido aqui, aqui, ok, aqui ó, o bug, que eu disse, o air, ok, disseram onde, no chat da, aqui ó, meu Deus, mataram, mataram, meu Deus, galera, não, 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 não mataram, não, ok, ele acabou de sair da caverna, meu Deus, deixa eu ameaçar, meu Deus, meu rugido é muito alto, ok, deixa pra lá, eu não aguento como um croto, ok, eu vou me alimentar aqui, eu não aguento sozinho, a não ser que os meus uggers me ajudassem, mas eles tão tentando fazer alguma coisa, tem um pedaço de carne aqui, era, eu acho, é, tem um pedaço que afundou lá, ok, vamos, vamos tentar ameaçar, ai, ai, meu ouvido, beleza, parece que ele tá nos dando um presente, ok, é, parece que ele nos presenteou aquela carne, tem outro corpo ali, ali fora, então não tinha motivo pra ele matar o nosso, então, é, eu vou, eu peguei, porque eu vou aceitar, pelo menos eu, os uggers aqui, um deles tá com uma espada, então, os dois tão com a espada, na verdade, ok, vou fazer sinal que eu não vou atacar ele, beleza, eu vou me retirar, eu vou checar o outro corpo ali fora, eu acho que eu vou levar você, senhor, senhor, não, não aguento você, é, então você fica aqui mesmo, senhor, é, bom, então, e é, vou voltar agora, já que eu não aguento, né, ok, o Croto está com a gente, galera, eu, eu sou pacífica, pacífica, eu tô dando fora daqui, ok, parece que todo mundo tá assustado com a presença dele ainda, acho que ninguém confia nele, eu confio, na verdade, não tanto, então, já, eu tô preparado pra atacar ele, ok, o Croto de Sans, isso é um meme, né, que, Sans de suspeito do Among Us, é um meme, no caso, bom, ele falou, quando o Croto é suspeito, ok, o Uyur tá sentado ali no cantinho, ele se retirou lá no rio, ok, acho que o Croto, acho que o Croto não vai matar, não vai matar nosso saco, pelo menos eu estou de olho nisso, o Croto tá indo embora, beleza, bom, eu também vou, eu tenho que caçar alguma coisa, pra mim, pelo menos, pera, é verdade, não preciso, posso simplesmente, me retirar, tipo, assim, ok, tem um pedaço de carne aqui, que deixaram no chão, beleza, tinha, agora tá na minha barriga, Ai, 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 ok, Yep, an... deixa pra lá, eu, por Estéavoir, ok, cara, você não me viu, né, você não me viu, fala que você não me viu, ok, ele tá me... pera, aquele é o Croto, o mesmo nome, eu me retirei completamente, cara, Eu espero que ele não consiga entrar na caverna Senão vai ser uma carnificina lá dentro Provavelmente Porque ele fez um sinal de ameaça lá, né? Então, é Não confiaria nisso Ok E aparece esse crudo que é biga agora Esse é o ninho dele Eu vou mostrar que eu sou amigo Tô saindo daqui, tô dando forma Tá dando uma mamão Ok, ok, corre, corre, corre Eu não entro mais Ah, entro, entro, só preciso forçar um pouquinho Que eu sou muito grande, né? Nem sei porquê, né? Nem sei porquê Cheguei Pessoal, ok Trouxe comida pra gente Eles vão alimentar os sakuras Beleza Suave, então O cara tá vindo O cara tá vindo O cara tá vindo O cara tá vindo Bora pra água agora Vou observar tudo daqui Eu sei que o Gagrex não consegue nadar, então Acho que o cara não vai entrar O pior é que o cara ainda tá FK aqui Ok, então Tem um corpo aqui Não, um bote Beleza Você vai servir bem de sacrifício, cara Beleza Comida pro sakuras E pra mim também Pronto Viu? Aqui ó, amigo Beleza Sinal de amizade Ok É Sinal de amizade Beleza Ok Parece que o cara realmente amigo, então Já irmão Hello there, sir Ok Ok Tá indo bem Tá indo bem Eu tô conseguindo Não tô conseguindo mais Tô conseguindo de novo Eu só tenho que ficar atrás dele Aprendi Receita pro sucesso Fique atrás do Jaelus Ok, chega Senão eu vou morrer Ok, o Agrax chegou Beleza Vai, cara É sua É sua, meu irmão Vai Um por todos Todos por um Let's go Não confio em você Ok Sai 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 Vai Vai, cara É sua É sua Só uma Só uma Morreu Vitória, galera Vitória Minha do Agrax E o Lanchão também Agora, né Mas beleza Conseguimos, galera Eu e o cara Trabalhamos em equipe Beleza Muito bom, galera Vencemos juntos Nossa, vitória Ok, massa Bom, galera Então, Gil vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Na extensão Dê seu like Favorito Compartilhe com os seus familiares Amigos, colegas Todo mundo Que você ache Que vai gostar do nosso canal E dos nossos vídeos Se você ainda não se inscreveu No nosso canal Se inscreva agora Pra não esquecer Agora Se você ainda está inscrito Mas não está recebendo A vista dos novos vídeos Basta você clicar No sininho Aqui está lá No botão inscrito Na página principal do canal Assim você verá o aviso Quando saírem Os vídeos novos E foi isso Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri